Uma pesquisa da Embrapa Recursos Genéticos fez o mapeamento mais completo que existe até hoje de trechos do código genético do gado da raça Nelore, como esse que está aí atrás e que podem estar duplicados ou deletados e podem determinar características importantes desses animais como por exemplo a qualidade da carne e também possíveis doenças genéticas A ideia é que as informações dessa pesquisa da Embrapa possam ser usadas para ajudar no melhoramento genético e na seleção de animais com características importantes do ponto de vista da produtividade gerando ganhos comerciais O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo e o gado Nelore representa 80% do que é usado na pecuária de corte no Brasil Daí a importância desse estudo De Brasília, João Pedro Neto